Experiências como essa você vai ver nesse vídeo. Experiências simples para se fazer em casa. Primeira delas, você vai pegar duas canetas, estou utilizando caneta Bic, uma azul e uma vermelha, encostar uma do lado da outra nessa posição, então vai pegar um pedaço de papel de sulfite e aí é só enrolar essas duas canetas mantendo essa posição, uma um pouco mais para cima e a outra um pouco mais para baixo. Feito isso, eu vou apertá-las bem forte na parte somente do papel e vou dar um soco na mesa. E olha só que legal, as canetas se juntam como se elas estivessem coladas. Quando eu era criança, os alunos faziam essa experiência esfregando essa caneta na parede e elas costumavam ficar grudadas na parede. Isso se deve ao atrito das duas, quando eu faço esse movimento bem forte, elas se grudam. E para soltar é bem simples, elas não grudam tanto a ponto de ficar como se fosse com cola, é só puxar que elas soltam. E aí, o que você achou dessa experiência? Vamos à experiência número 2, essa é bem simples de fazer. Estou utilizando 3 palitos de fósforo e a própria caixinha do palito de fósforo. Eu vou colocar um na ponta da caixinha, dessa maneira aqui. Vou apoiar a caixinha em cima desse vidro. O outro palito, você tem que equilibrar ele entre a lixa e a outra cabeça do palito. Vai ficar as duas cabeças do palito de fósforo juntas. Vou tacar fogo no cantinho do palito que está inclinado. E olha só que legal. A experiência aqui eu dei o nome de palito acrobata. O palito, ele começa a subir como se fosse um acrobata fazendo seus exercícios. Você já conhecia essa experiência? Coloca aí nos comentários. E vamos à experiência mais esperada desse vídeo. Que eu creio que você chegou aqui pela capa dele. Que é a experiência do foguete com palito de fósforo. Eu vou cortar três palitos de fósforo somente a cabeça dele aqui. Então eu estou com os três palitos cortados aqui na minha mão. Vou pegar um prego. E um papel alumínio. Eu vou dobrar a pontinha dele. E colocar os três cabecinhas de palito de fósforo. Vem ver mais de perto. E agora eu vou colocar o prego na outra ponta. Dando sequência aonde estão as três cabeças de palito de fósforo. Então eu vou fechar ele bem certinho. E vou enrolar com bastante calma ali. Com bastante cuidado. Acelerei um pouquinho o vídeo aqui. Porque esse processo demora um pouquinho. Então na ponta. Depois que ele estiver bem firminho ali na ponta. Eu vou amassar e vou dobrar lá para baixo. E fazer o formato de uma pontinha. E agora eu vou fazer a base do foguete. Vou pegar um papel alumínio retangular. Dobrar ele ao meio. Depois vou dobrar ao meio de novo. E vou dobrar ao meio novamente. Agora eu vou dobrar ao meio. Apenas para fazer um furo. Ou na verdade um corte bem pequenininho. Com uma tesoura. Se você for criança. Peça para um adulto fazer isso. Não tente fazer isso em casa. E agora eu vou dobrar dessa maneira. Para fazer como se fosse a base. Do nosso foguete. Eu tirei o prego. Vou passar o prego pelo furo da base. Vou colocar a base de novo no prego e no foguete. E a ideia é que essa base fique junta ao foguete. Para ela levantar voo junto com o foguete. E agora eu vou precisar da estação de onde o foguete vai levantar voo. Eu peguei um alto-falante. E uma porquinha de parafuso. Aqui no meio do falante não deu muito certo. Então eu vou colocar mais no canto do alto-falante. Para ele ficar em uma inclinação bem legal. E aí vai ficar dessa maneira. Então vamos para um fundo melhor aqui. Um fundo preto. Eu coloquei o meu quadro de lua ali. Para dar um melhor visual no nosso vídeo. Então eu vou aquecer com uma vela. Até que os palitos vão pegar fogo lá dentro. Olha isso. Deu errado pessoal. Ele levantou um voo muito curto. Essa base que eu coloquei nele. Eu creio que fez segurar. Então eu vou fazer ele bem mais simples. Sem a base. Somente o foguete. E agora sim. Vamos lá. Vou aquecer ele. E olha isso. Ele levantou voo muito alto. Esse daqui sim foi aprovado. E deu muito certo. O mais simples foi o que deu mais certo. Olha isso que legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu sou o Di Vieira. E se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. E se inscreve aí no canal. 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 E se inscreve aí no canal.